Lucas Ferracini, chega pra cá meu compadre, deixa eu pôr o boné agora pra ver com quem eu vou ficar parecido Tô louco Vai fazer umas modas pra nós ou não? Vou fazer, vamos ver, passar um negócio aí Deixa eu só falar um negocinho aqui antes Nosso amigo Lucas Ferracini, como eu disse agora há pouco, é nosso companheiro no grupo de composição Eu, Rubinho, tem o Lucas também, tem mais alguns parceiros aí E está lançando a sua carreira solo agora Isso, agradecer a oportunidade de você me chamar pra vir aqui Que é minha primeira apresentação solo, gente, olha só Que privilégio, hein? A primeira apresentação do cara é aqui na live do Junior Castro Muito obrigado, viu Lucas? Eu que agradeço, é louco Sinta-se à vontade, sinta-se em casa e ripia que talento você tem de sobra, viu bicho? E o que precisar de nós, você pode contar Você também, vamos juntos Vamos embora sim História, hein, gente Na noite anterior Outra vez me negou o amor Foi você que negou o amor De costas você virou Na vontade você me deixou Outra vez me negou o amor Procurou, invagou e achou Fazendo errado o que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente fez amor Diz então, eu ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Não é amante, gente A namorada reserva Não tô traindo Procurou e achou E flagrou Fazendo errado o que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente fez amor Diz então, eu ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai, ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai, ai Minha namorada reserva Minha namorada reserva Minha namorada reserva Minha namorada reserva Minha namorada reserva